Como recomenda a Federação de Futebol do Piauí, todos os clubes liberaram seus jogadores, sua comissão técnica e seus funcionários. A Sociedade Esportiva de Picos, na última quarta-feira, liberou por tempo indeterminado todo o seu plantel, assim como a comissão técnica e os funcionários do clube. Hoje, vem se especulando há algum tempo a possibilidade de um encerramento do campeonato. Enquanto presidente da Sociedade Esportiva de Picos, acho a maneira mais viável, visto que todas as equipes da competição começaram com zero pontos, jogaram a mesma quantidade de jogos, e as duas equipes que estão na frente, que é o Autos em primeiro e a Sociedade Esportiva em segundo, que estão lá pelos seus próprios méritos, pelo suor do seu trabalho, a dedicação de toda a diretoria, toda a comissão técnica, funcionários e jogadores do clube. Portanto, eu acho uma maneira justa, se assim terminar a competição, sagrando-se o Autos como campeão e a Sociedade Esportiva de Picos como vice. Acho também que o campeonato é inviável, o retorno dessa competição, visto que todos os clubes do futebol piauíense enfrentam dificuldades financeiras, e o campeonato já está com praticamente 70% dos jogos concluídos.